A Casa dos Colchões zela pelo seu sono e proporciona a você os melhores produtos em cama e mesa. Colchões das marcas Eval, Ecoflex e Gazin, lençóis e edredons Altenburg, cabeceiras e roupas de cama para dessos estão à sua disposição na Casa dos Colchões. Qualidade com preços especiais e o pagamento você realiza em até 10 vezes os cartões. Venha para a Casa dos Colchões. Bons sonhos começam aqui. Rua Uruguai 1226, telefone 55 3243 4536.